E aí galera, beleza? Beleza? Segundo vídeo do dia, 4 de março de 2024, eu acabei de gravar um vídeo que vou postar só o mês que vem, né? Terminei o vídeo ali e já tô gravando o que eu pretendo postar hoje, vai depender da internet. Eu não sei se eu, não sei até onde que eu vou, não sei até onde que eu vou, não sei se eu vou até apropriar. E lá em São Sebastião, vai ter um trecho de pista simples lá, tem a polícia rodoviária lá, eu não sei se eles não vão querer embaçar comigo e eu passar lá. Vamos só concluir aqui, hoje é dia 4 de março de 2024, 17 horas e 34, temperatura tá marcando 29 graus, a gente tá no estado de Sergipe, BR-101, próximo aqui o município de São Francisco, o cedo de São João quase chegando em Apropriar, São Francisco fica aqui à direita, tem a saidinha aqui, São Francisco, e cedo de São João fica um pouco pra frente retornando à esquerda. E Apropriar fica lá, chegando na divisa de Sergipe com o estado de Alagoas, aqui ó, entradinha aqui pra São Francisco, dá pra ver a cidadezinha lá em cima na colina lá, ó, bem legal. Aí ó, São Francisco. E não muito distante aí, retornando, né, faz o retorno pra pegar, pra entrar aí pra cedo de São João. Tudo isso no estado de Sergipe. Essa cidade de São Francisco que tem aí, deve ser homenagem ao Rio São Francisco, né, que não é tão distante daqui, ali em Apropriar, a divisa, né, de estados, tem o Rio São Francisco, ali. De um lado Apropriar, do lado de Sergipe Apropriar, e do lado de Alagoas, Porto Real do Colégio. E depois do lado de Amém. Tchau, tchau. Aí pra trás aí tem Cruz da Donzela, ali embalhada dos dois, né? Ali tem um posto ali, um dia eu e a minha esposa, o dia que a gente tava viajando, foi na... Foi na véspera de Natal. A gente ficou por ali. Ali é bom, ali. Aquele dia tava fechado o restaurante, mas outro dia eu parei pra almoçar ali. Pensa num restaurante bom. Boa comida ali, rendimento bom. E dia que não tá aberto o restaurante, eles tem espetinho ali, bom demais. Mas eu fiquei com vontade de ficar por ali. Já que eu tô achando que não vai dar liga, né? Pra descarregar amanhã. Eventuais, né? Coisa que aconteceu aí. Eventual não, né? Não foi eventual. Foi um acontecido ali que estragou a mangueira do hidráulico, né? Eu expliquei pra vocês no vídeo anterior, hein? Aí ficou... A direção hidráulica ficou parecendo mais duro que aqueles queixos duros. Não dava nem pra dirigir. Aí acabou me atrasando. Não, a essas horas eu não quero dizer nada, mas a essas horas eu já estaria lá. Já estaria lá em... Em Cabo de Santo Agostinho, já. Aí eu comuniquei a menina lá, né? Que mexe com um negócio de agenda aí. Ela falou que ela ia enviar um e-mail de atraso, né? Atraso quando... Cédro de São João 5, Propriades Maceió 206, acho que é isso. Eu vou até... Eu vou até São Sebastião. Eu acho que eu vou até São Sebastião. Lá no estado de Alagoas. Dependendo da situação, eu vou... Vou pra frente. Mas ali, é bem ali em São Sebastião. Chegando em São Sebastião é que tem um... É um trecho bem pequeno que tem ali de pista simples. E bem nesse lugar tem a polícia rodoviária, né? Acho que não dá o quê? Uns 500 metros depois da polícia rodoviária. Talvez nem isso, já começa a pista dupla. É que eles podiam fazer vista grossa, né? Por causa de 500 metros ali, passando ali. Lógico que dá um pouquinho mais de 500 metros, mas eu digo assim... Eu digo da polícia rodoviária, da onde está o posto da polícia rodoviária, até começar a pista dupla, não dá 500 metros. Se der... É um pouquinho mais só. Aí se eu conseguisse passar lá, aí eu não ia precisar... pedir reagendamento, né? Aí eu já ia... Ia rodar até tarde. Até bem tarde, né? Meia-noite, uma hora da manhã. Mas daí eu já chegava lá e descarregava amanhã, né? No prazo estipulado. Agora não está mais precisando fazer... Fazer o desvio ali, né? Por Marechal Deodoro, né? Está liberado lá o trecho, lá em São Miguel dos Campos, está de Alagoas. Aquele trecho que estava interditado ali, que o pessoal tinha que... Passando São Miguel dos Campos, tinha que sair lá em cima, lá à direita ali, no sentido Marechal Deodoro. No sentido Barra de São Miguel, coisa em coisa. Para sair de novo na CF1, fora do trecho que estava interditado. Agora não precisa mais. Já está liberado lá. Ali dá para ganhar ali o... Naquele trecho lá, né? Quem tinha que desviar por Marechal Deodoro. Principalmente a gente que trabalha com o caminhão grande e pesado aí, dava mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos, de diferença. A mais, né? Ou seja, já que está liberado lá, daria uma hora e meia, mais ou menos, a menos de viagem. Aqui é a entrada aqui para a seda de São João, à esquerda. No caso, vai ali na frente, faz o retorno e vai para a seda de São João. e vai lá, né? A melhor para a seda de São João. é a primeira para a seda de São João. daqui já dá para ver propria Aí alguém fala assim Aí que a cidade de apropriar É a própria Limite de município Cedo de São João Apropriado Cedo de São João Aí ó Joaquim liga pro Manoel Manoel atende do outro lado Deu o Joaquim Alô, quero falar com o Manoel Aí o Manoel vê assim É o próprio Aí o Joaquim fala O próprio Me chama o Manoel, por favor Vocês falaram que tava com saudade das piadas ruins Eu contei um, uai Uai, uai senhor Não tem uma piada ruim vocês Parar no Poço Fiscal, né? 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 Né que é? Parar ali, abastecer Posto Fiscal, abastecer Não Carimbar a nota É a idade que tá chegando, galera Mas ó, se não é um ojo de ação, ó Você não acha lugar pra parar Tem que parar Lá na China Uai, a China lá Lá na China Vou ter que achar um lugar aí Pra parar pra estacionar Estacionar ele Pra parar e estacionar Atravessar a pista Ir lá e carimbar a nota Dá vontade até de Pernoitar por aqui, mas Você não tem lugar nem pra parar Pra carimbar a nota Imagina pra Vai aonde De remos Não tem pra onde sair aqui Tem um caminhão lá atrás lá Ah, ele vai encostar ali Por isso que é boa a carretinha Com qualquer cantinho Dá pra encostar, né Não tem um caminhão lá atrás lá Não tem um caminhão lá atrás lá E aí, ó O rapaz veio aqui pegar a nota E vai carimbar lá pra mim Aí ele vai levar ali Aí eu dou uma gorjeta pra ele Tudo de bom Vou encostar do lado aqui Descer O rapaz que já tá saindo também E aí 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 Agora é só esperar o rapaz trazer a nota Aqui E aí Vou esperar aqui Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente retoma A gente retoma aqui E aí E aí E aí Carimbada Não é por falta de carimbo Que eu vou ter que voltar pra cá Foi daquela vez Aí eu aprendi É Então agora Vamos ver O que nós vamos fazer Vamos Encerrar esse Mais esse episódio Daqui a pouco Vamos passar ali A divisa de estados Sergipe Alagoas A um quilômetro Passar a ponte Sobre o rio São Francisco O velho Chico O velho Chico O velho Chico E aí E aí Tchau, tchau. E saímos de Sergipe, entrando no estado de Alagoas, Alagoas, não Alagoas, Alagoas. Mostrei o velho Chico para vocês ali, eu pausei um pouco antes de começar a mostrar. Para poder tirar o aparelho ali, e mostramos ali. Tem gente que gosta de ver o velho Chico, nós mostramos o velho Chico aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço para toda a galera do estado de Sergipe. Até a próxima. Um abraço para a galera lá do estado da Bahia também. Até a próxima. E um olá aí, um olá que tal aí para a galera do estado de Alagoas, de A a Z. Toda a galera de todo o estado de Alagoas aí. Um abraço para vocês. Mais um pouco termina essa obra desse elefante. Um abraço para a galera do estado de Alagoas. Vamos gravar aqui a passagem até Porto Real do Colégio. Daí a gente encerra esse vídeo, segundo vídeo de hoje, né? Encerra em partes que a hora que eu parar definitivo eu falo mais alguma coisa para vocês. Um abraço para vocês. Tchau. 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 Tchau.